Por favor, velho, não é bete de cem reais, eu te imploro, mano, tô de joelhos, velho, por favor, me solta um bônus, cara. Salve, rapaz, aqui tá falando a Vitinha, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e hoje estamos aqui no segundo dia da nossa saga dos mil giros do tigrinho, fechou? Tamo aqui com a nossa anotação do nosso primeiro dia, vim aqui em outro dia, são agora exatas 8 horas da manhã, 7h59, 7h59 da manhã, e hoje nós vamos fazer sucesso, então roda a vinheta e pôr pro vídeo. Então galera, estou aqui em outro dia, num horário completamente diferente a vinheta, onde o pessoal não costuma jogar, entendeu? Então eu vou estar aqui 8 horas da manhã tentando buscar os nossos próximos 500 giros. No nosso primeiro dia, galerinha, a gente jogou aqui, a gente bateu 9 bônus em 500 giros, tá ligado? E apenas 3x10, tá ligado? Apenas 3x10. Então vamos voltar aqui, mesmo sistema, mano, vamos começar com a bete um pouquinho mais humilde, e falaram nos comentários que era pra mim fazer de 50 de turbo, 50 sem turbo mesmo, que ia dar bom, tá ligado? Então vamos começar, let's go! Primeiro aqui, ó, vamos começar com 50 no turbo, mesmo esquema, sem alterações, sem alterações, tá ligado? E vamos continuar, vamos ver quantos bônus a gente vai pegar, beleza? Já estamos aqui com a nossa canetinha, entendeu? Então se você é a favor da ciência, se você é a favor do amor, se inscreve no canal. Só quem ama a mãe, se inscreve no canal do Vitinho, beleza? Me ajuda, por favor, aí, mano, se inscreve aí, me ajuda a chegar nas minhas metas de inscritos, vocês assistem o vídeo, dão risada. Uh, bateu! Primeiro bônus já foi, hein? Ok, uma cartinha legal, cartinha legal. Ok, dia 2, vamos colocar aqui já a anotação. Opa, mais uma, mais uma. Ai, já começo subentando, cara. Dia 2, um bônus. Um bônus. Um bônus. Tá ligado? Sem giros. Sem giros. Vamos lá, anotei aqui, tá ligado? Pra deixar a anotação aqui perfeita, tá ligado? Já pegamos um bônus em 50 girinhos, tá ligado? Vamos ver se a gente vai ter um aproveitamento de quantos porcento aí, né? Vambora, vambora. Pô, ali a gente pegou o melhor símbolozinho que podia vir, tá ligado? Antes, tipo assim, obviamente tem o símbolo mais forte, tem o Wild, tem o Verde, tem os negócios, etc. Tem os símbolos superiores, mas ali, tipo assim, dos símbolos mais básicos, ele é o mais da hora. Porque ele já é um multiplicador interessante pra gente. Mas tudo bem. Nos primeiros 50 giros aqui, a gente bateu um bônus, tá ligado? Pelo visto, a gente vai bater mais nenhum, né? É isso aí, né? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beitou mais uma, não bateu nada. Ai, que tristeza, viu, velho? Que tristeza. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aqui a gente, mano, vai aumentar a nossa betzinha pra 8 reais, 50 girinhos, tá ligado? Agora, sem a questão do turbão, tá ligado? Agora, é no pelo, entendeu? E vamos ver se a gente vai anotar nossos ganhos aqui. Eu queria pegar um vezes 10, mano. Ser bem sincero pra vocês. É, galerinha. Os primeiros 100 giros aqui. Primeiros 100 giros aqui, um bônus só. Triste, triste, triste. Triste, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó. Mais 100 giros, tá ligado? Vamos ver quantos, quantos bônus vamos pegar. Então, vamos aumentar essa betzinha aqui pra 12 reais. E vamos tentar. Agora, vão ser 100 girinhos no turbão, tá ligado? Aqui, mano, já fica um pouco desinteressante esse valor. Vou colocar aqui em 1.000, tá ligado? Pra gente já, mano, ter um pouquinho mais de... Não, colocar aqui em 900. Pra gente ter mais controle do que tá acontecendo, fechou? Vambora. Bora. Tem girinhos. Agora, betzinha de 12 reais, tá ligado? Já é um valor interessantíssimo pra bater um bagulho, mano. Tá ligado? Mano, se bater um bônus aqui com 12 pontos, já paga por uma cantinha considerável dependendo do símbolo, tá ligado? E vai ser que vir 1x10. Se não vir 1x10, aí não adianta nada, tá ligado? Sendo bem sincero pra vocês. Beleza. Um douradinho. O primeiro douradinho saiu desse vídeo, beleza? Primeiro douradinho já veio. 240 reais. Perfeito. Maravilha, hein? Maravilha. Maravilha. Mano, aqui a gente precisa... A gente tá necessitado e necessitando da questão do bonuzinho, mano. Pode vir, tá? Ok, ok. Vamos. Vamos. Por favorzinho, mano. Ah, já foram 30 girinhos, galerinha. E nenhum bônus ainda, véi. Nenhum bônus ainda. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente tá aqui pela ciência, beleza? Dois bônus, dois bônus. Beleza. Laranjeia, tudo bem. Pode ser laranjeia. Conectando vezes 10, que mal tem. Mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Beleza, mais uma. Beleza. 360 pra nós. Vamos. Coisa linda, beleza. Um bônus. Um bônus. Vezes 10. Beleza? PP. Vamos lá. 360. Coisa linda. Vamos. Vamos buscar mais. Vamos buscar mais. Vamos buscar mais. Vamos buscar mais. Bagulho. Vambora. Let's go. Vamos. Mais um. Se coleta mais um, hein? Mano, aqui a gente tem que pegar. Vocês viram o canal da energia e pagam 360, né? Se vier outro símbolo, mano. Pega uns quinhentão. Tá ligado? Paga um negócio interessante, véi. Tá ligado? Então, vambora. A gente tem que buscar os símbolos maiores, tá? Ok. Vamos continuando. Vamos. Estamos chegando na marca dos 50. Entendeu? Estamos indo para 200 girinhos já. Vamos. Bora. Bora, 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 bora. O Albert Einstein, brasileiro, não está satisfeito, tá? Esse experimento não está saindo como eu esperava. Porque na minha cabeça, na minha concepção, na hora que eu pensei, eu falei, caraca, cara. Eu estava deitado na minha cama, falei, se eu acordar e rodar mil giros no Fortuna Tiger, entendeu? Do nada. Do nada. Na minha cabeça, eu ia bater bônus, pelo menos a cada vídeo rodado, eu ia bater um bônus. Na minha cabeça. Mas, pelo visto, ele está batendo mais, né? Está batendo mais, né? É. Pelo visto, está batendo bem mais. Pois é, né? Até agora, então, galerinha. Estamos indo para 200 giros. Mais 200 giros para a gente completar os nossos mil. Meu Deus do céu. Faltou duas. Faltando. Mano, e o pior. Pior. Então, eu vou dizer para vocês, mano. Estamos indo para 200 giros. Dois bônus, tá ligado? A cada 100 giros, eu vou pegar um bônus. Está de sacanagem, né, mano? Está de sacanagem, mano. Ontem teve um giro. Tipo assim, teve 100 giros, eu peguei 4 bônus e 1x10, tá ligado? Então, mano, tem que tomar cuidado, velho. Tem que tomar cuidado. Mas, vamos embora, né? O importante é ter saúde e se divertir. Não bateu de novo. Puta merda, cara. Que dificuldade esse jogo aqui é, mano? Olha, cara. Mano, estamos chegando pelo menos no minuto de 9, né? Porque falam que é o minuto que paga mais. Beleza, minuto de 9 é bom demais. Laranja, pode sim, mais uma laranja. Mais um bônus. Toma, anota. Um bônus. Toma bônus. Perfeito. Toma ali bônus. Toma ali bônus. Toma bônus. Beleza, mais um vezes 10, ó. Toma. Vezes 10. Toma. Beleza. Nesse girinho aqui, ó. Foi melhor aproveitado que o outro, tá ligado? Melhor aproveitado que o outro. Porque, mano, sem giros batemos 2 bônus e 2x10. Está melhor. Está se desenhando melhor que o último dia, hein? E o dia 1 está bem melhor. Porque o último dia, mano... O próprio... Mano, mais um vezes 10 a gente já empata com o dia 1, tá ligado? Então, o bagulho aqui está diferenciado, mano. Vocês fizeram para vocês. Está diferenciado. Agora, a gente vai usar a estratégia. A próxima estratégia. Agora, eu estou vindo utilizando a estratégia do meu manos, tá ligado? Vamos anotar aqui, ó. Ó. Até então. Estamos, ó. 1, 2, 3. 3 bônus e 2x10, perfeito? Então, estamos aí com 75% de chance de ganhar. Vamos lá. Mais sem giros. Vamos colocar aqui. Indo para 300 agora. Vamos sem giros. Tem giros. Vamos embora. Tem girinhos. Agora, com a estratégia que me passaram nos comentários, fechou? Fala assim, vai de 20 em 20. 20 em 20. Tá ligado? 20 em 20. 20 em 20, tá ligado? 20 em 20. Então, vamos embora. 20 em 15, tá ligado? Com turbo ou sem turbo? Essa é a parte que não me explicaram. Mas eu vou 10 com turbo, vou 10 sem turbo, fechou? Para a gente testar. Ufa, legal. Legal. Vamos. 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 Ai, cacete. Tá. Tá. Ok. O primeiro 10 não foi. Mas talvez os próximos 10 vai. Ó. Beleza. De 20zinho. Vamos. Será que é a bet de 20 para 20, mano? Se pá que é, né? Vamos testar. Vou testar. Vou testar. Vou testar. Vou testar. Beleza. Beleza. Conectou tudo legal. 75. Beleza. Fechou. Vamos. Beleza. Beleza. Ok, 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 ok. Beleza, beleza. Bacana. Ok. Beleza. Os primeiros 20 não deu certo, fechou? Vou aumentar essa bet para 20 reais. Vou aumentar a betinha para 20 reais. 20 reais. Agora mais 20, fechou? Mais 20. Mais 20. Mais 20. Mais 20. Para completar 40. Para completar 40. Para completar 40. Vamos. 10. Faltou 3 laranjinha. Vamos. Meu Deus do céu. Vamos. Aqui não está interessante essa estratégia do 20 em 20 não, hein, galera. Não está interessante ver isso aqui não, hein. Não está muito legal para a minha experiência aqui não. Pelo amor de Deus. Ó, o Albert Einstein está triste, chateado. Tá? Ó, beleza. Beleza. Tudo bem, tudo bem. Mais 10. Vamos ver. 10. Agora com turbo. Vamos completar 40 giros e nada de bônus, galera. Não gostei dessa estratégia. Beitou muito. Beitou muito. Se tivesse batido, tinha batido bastante bônus. Mas não funcionou. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou seguir nessa daqui. Vou mais 10 girinhos, tá ligado? Mais 10 girinhos só. Mais 10 girinhos aqui sem turbo mesmo, tá ligado? Para ver se a gente pega alguma coisa. Se tem alguma coisa... Esperando pela gente. Feitou muito, velho. Mas não vem bônus, cara. Não vem bônus, cara. Não vem bônus, mano. Puta merda. Vamos. Vamos conectar o laranja. Tá. E a nossa banca está derretendo. Nossa banca está derretendo. Mano. Ok. Concluímos 50 giros aqui na bet de 20 e nada de vir nada. Eu vou diminuir essa bet para 16, tá ligado? Porque é um número que a gente ainda não testou. E as 50 rodadinhas estão aqui, ó. As últimas 50 dessas 100 rodadas aqui para completar 300 giros. Beleza. Conectou. O dourado. Beleza. 320. Perfeito. Muito obrigado, tigninho. Valeu. Obrigado. Vamos. Nesse segundo vídeo eu estou sem filtro porque falaram que estava zicando, tá ligado? Falaram que o... 26, 26, 26, não dá não, hein? Você está doido. Não fecha com o capeta. Ó. Vamos continuar. Ai, que bosta. Ah! Meu Deus do céu. Esse bagulho não veio aqui. Se botou o bagulho, 320. Perfeito. Ainda não veio o bônus, mas está apagando o dourado. Se continuar apagando o dourado, para mim está perfeito. Vamos subindo. Vamos de pouco em pouco. A galinha enche o saco, né? Vambora. Vamos. Ok. Eu quero anotar meu bônus. Eu acho que ele está... Uh! Legal, legal. A bet de... A bet de 16, conecta dourada, hein? Hum! A ciência prevalece, papai. Está vendo? Toma. Toma, toma, toma. Mano, é apenas sete girinhos, tá? Sete girinhos, tá? Sete girinhos. O bagulho ficou sinistro. Rapaziada, não é por nada não. Não é por nada não, hein? Não quero... Não estou querendo me iludir. Não estou querendo me iludir, nem que ninguém se iluda. Mas que aqui está diferente, está diferente, né? E essa daqui, se essa daqui não foi... Até agora. Das... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dos sete cento... Não. Dos oitocentos giros que a gente jogou, essa bet aqui não foi a melhor. Eu não sei o que foi, tá? Eu não sei o que foi, mano. Seja bem, isso é pra vocês, mano. Oitocentos giros no Portuny Tiger e a melhor bet foi a de dezesseis, tá? Já, mano... Unânime. Não bateu bônus. Não fez nada de especial na questão bônusística da parada. Mas... Pra conectar, conectou bem. Tá ligado? Conectou forte. E vambora. Espero que continue conectando, né? Porque eu vou insistir nessa daqui. Tá? Vou insistir nessa daqui e tentar pegar um bonuzinho nela. Porque se eu pegar um bonuzinho nessa betzinha aqui, com certeza um vezes dez sai. Tá ligado? Também com certeza ninguém tem certeza de nada, né? Beleza! Não precisa! Oito seto! Toma, toma! Toma, porra! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Vezes dez! Estudei! Eu não tinha pegado vizes dez desde as últimas, mas eu tenho sido soltadas! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Vem comigo, vem comigo, meu fichigo! Vamos orar! Let's go! Ok, 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 mais um dourado! Toma! Dourado já conectou vários, hein? Dourado, se eu tivesse anotando dourado, eu já tinha acabado o meu papel aqui. Você tá doido? Você tá doido? Vamos! Mais um, mais um, mais um! Manda, papai! Jogue na minha, jogue na minha! Perfeito! Perfeito, 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 que eu tô feliz! Tô feliz, tô sorridente! Tá ligado? Bagulho doido! Vamos! Vamos! Vamos, tigre! Amigo da ciência, vambora, vamos ajudar, meu parceiro! Tô aqui pelo entretenimento, vem, ajude-me! Beleza, coletivo dourado! Hum, o tigre tá querido, velho! Ele tá querido, ele tá querido! Você tá vendo que ele tá tão mal, hein? Tá fazendo barulhinho de bater bônus toda hora, só não tá batendo. Mas tá fazendo toda hora, ó! Perfeito, ó! Até então, temos aqui, ó! No dia 2, 100, 200, 300 giros até então! E temos 2 bônus e 3 vezes 10! Eu não precisei pegar outro bônus pra eu ter outro vezes 10, beleza? E vamos continuar aqui na betzinha, tá ligado? Sem mais 100 girinhos! 100 girinhos metadola aqui, ó! 100 girinhos na bet de 16 e não vai aqui, mano! Infinita e além! Vamos anotar aqui! 100 giros, mas 100! E essa? Tá vendo? 1 eternidade depois! Acabou sentou dando... Beleza, 1 bônus! Ok! Ok! Esse símbolo é legal! Por favorzinho, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Completa! Tem que completar! Pra nós! Mais, 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 mais! 1 bônus! Ok! Live! 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 1 bônus! Desista! Toma! Esquece, papai! Esquece! Mais 200 giros aí pra conta do pai! Vambora! Vamos, vamos! Que o bagulho tá se mantendo, hein! Tamo junto e misturado! Primeiro o bônus bateu! Depois das 900 rodadas, né? Sabe como é que é? Mas bateu! O importante é importante! O importante é o que importa! Beleza! Beleza! Vamos embora! Vamos! Vamos! Beleza, né galera? Ok! Vamos! 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 Verá que se um dia eu tiver culhões? E vocês quiserem também? Eu deveria arriscar 10 mil giros, mano! Porque mil já é difícil, tá ligado? Vou ser sincero pra vocês! Jogar esse jogo aqui e manter a sanidade mental é pra poucos, tá? Vai pra poucos! Você já tem que tá muito bitolado das ideias e muito louquinho da cabeça pra conseguir suportar! Concluímos as nossas queridas mil rodadas! Opa! 900! Agora a gente já concluiu as nossas mil rodadas e ainda falta 100! Foi mal! E houve um equívoco! Tá metido! 1, 2, 3, 4, 5! É isso mesmo! Faltam 100 rodadas! 100 giros gráficos! Vamos embora! Colocando o código TIGRE100 aqui não! XSLOTS você vai ganhar 100 rodadas grátis no Fortunity aqui também pra você poder brincar! Beleza? Valeu! Calma, calma! Vamos lá, né, galera? Seguinte, ó! Agora que a gente tá nas últimas 100 rodadas, a gente vai meter o louco! Tem que ser sincero! Tá ligado? Eu vou trintinha na base de 30, tá ligado? E vocês vão ver o que vai acontecer, mano! Trintinha, 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 trintinha! Trintinha! Desliguei o turbo! Tá ligado? Pra gente ver como é que tá acontecendo também! Entendeu? Vambora! Vambora, sim! Aqui já foi 30, hein? Já foi 30! 30 pra nós! E o 30 pra outro batuinho! Vamos! Ai, caraca! Se conecta o trem ali, interessante, hein? Mano, nas últimas... Beleza! Beleza! Pegamos o... Beleza! Pode ser! Beleza! 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 Um bônus! Um bônus! Um bônus! Um bônus! Beleza! Beleza! Mais duas laranjas! Beleza! Mais uma! Vamos! Mais uma laranja! Não completou! Caramba! Que bosta! Meu Deus, cara! O que que vem lá? Um tanto de beleza! Beleza! 600 pontos! Beleza! Beleza! Perfeito! 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 Legal, hein? Baxi bacana! Perfeito! Vou ter que ir. Opa! Opa! Beleza! Mano, aqui tem conectado. Mano, mais um bônus sem pra nós? Mais um bônus sem pra nós? Mais um pra nós? Mais um pra nós? Mais um pra nós? Ok. Vamos! Vamos! Trincha já foi. Trincha já foi. Beleza! Não coloque tô sim. Toma! Fala dele! Fala dele! 150! Beleza! 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 Vamos! Boa! Vamos, vamos Mano Pegamos um bônus ali Aquele vezes 10 ali Ele era nosso, tá ligado? Mas alguma coisa mudou no Fortuna Tiger, mano Não é que tá mais difícil de pegar bônus Tá mais difícil de pegar vezes 10 Pegar bônus eu acho que não mudou nada Eu acho que o que mudou foi o Multiplier, mano O Multiplicador No joguinho que tá diferente, mano 30 geninhos aqui, agora pra gente completar Vou mais 30 Agora mais 30 de 40 Tá mais 30 de 40 reais Tá ligado? Agora sem tubo também que eu quero assistir Com meus próprios óleos O que está acontecendo aqui no meu bônus, beleza? Vamos Eu quero muito poder anotar aqui na minha folha Na minha planilha, né? Folha não, né? Planilha Quando o cara é profissional e cientista ele não usa papel Ele usa planilha Porque ele tá planificando a sua experiência, perfeito? Ah! Eu quero um vezes 10zinho Alguém pode me dar um vezes 10? Por favor? Por favorzinho? Por favorzão? Vamos Por favor Galera, galera Galera, galera Galera, galera Galera, galera Puta merda Tá foda aqui Por aqui, viu? Ó Foram mais 30 girinhos Ok, 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 ok Mais 400 Mais 30 girinhos Ai Yeah Faltou uma, cara Cacete, velho Quase que eu tive um derrame aqui, velho Calma Calma Meu Deus, galera Meu Deus Garela Ô, Garela Garela Ai, galera Nós Nós Olha a voz desse tigre safado salafrado, velho Puta merda, mano Ai Que isso, cara Ali tava perfeito Rapaziada, já foram 60 giros Tá ligado? Da nossa querida empreitada Pros mil giros aqui no Fortuna e Tiger, mano Então faltam 40, certo? Então 20 desses giros Vão ser No automático 10 serão contados Tá? Entendeu? 10 serão contados na nossa mão Com a nossa mente Com nossa perspicácia e sabedoria Perfeito? Vambora Petitinha de 50 reais Cara Aqui se quiser bater um bonozinho Já é interessantíssimo Interessantésimo Qualquer conexão, na verdade Já é muito massa Entende? Só basta conectar Só basta querer Se por que que você não vem aqui Tá ligado? Por que que não vem no meio? Tá entendendo? Beleza Primeiras 10 já foi Já completamos 70 Então estamos 970 giros No Fortuna e Tiger E vamos nessa Pra 980 1 2 Voguei no jogo Quebrei o jogo Vamos, calma Calma Que vai dar tudo acerto Vai tudo acerto Vai dar tudo acerto Vou ficar tranquilo 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 Ai Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Galera Agora temos os últimos 20 giros Mano 20 giros Vem 20 giros Tá ligado? Vou fazer a tática da blogueira Mano 20 giros 20 giros Vão ser 1 giro normal De 100 reais Pete de 100 Mano 2 3 3 4 5 Agora 5 no tubo Beleza? 1 2 3 4 5 Yeah Ponto laranja, véi Agora é 10 no automático E pega o bônus, mano Pra completar mil, mano Pra completar nossos mil Por favor, velho Não é a beta de 100 reais Eu te imploro, mano Tô de joelhos, véi Por favor, me solta um bônus, cara Por favor, cara Eu joguei mil rodadas em você, cara Não acredito, velho Não acredito, galera Faltou duas, tá? Uma Duas O jogo quebrou Que ele não quer deixar eu ganhar, mano Rapaziadinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Essa foi a nossa saga Dos mil giros no Fortune Tiger No dia 1 Nós pegamos 9 bônus E 3 vezes 10 Hoje nós pegamos Sabe quantos bônus? 3 bônus E 4 vezes 10 Em 500 giros Esse jogo é um lixo Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Se você ama sua avó e sua família Se inscreve no canal Se você não gosta Só olha Um abraço Deixe seu like Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Nunca mais vou jogar Fortune Tiger Na minha vida Tchau Um abraço pra quem pediu E vai tomar no cu também Que você também é o filho de uma égua Tchau